Tô sozinho outra vez Minha casa é a rua, meu consolo é a bebida Já não sei quem eu sou, meu mundo desabou com sua despedida Madrugada eu na rua, falando com a lua, traz ela de volta Mas tudo se perdeu, o dia amanheceu, eu não tive resposta Hoje sou um boêmio perdido sem rumo e sem direção Mas que amor é esse que fere e machuca o meu coração? Tô sozinho outra vez, na mesa de um bar Coração machucado e os olhos vermelhos de tanto chorar Minha casa é a rua, meu consolo é a bebida Já não sei quem eu sou, meu mundo desabou com sua despedida Madrugada eu na rua, falando com a lua, traz ela de volta Mas tudo se perdeu, o dia amanheceu, eu não tive resposta Hoje sou um boêmio perdido sem rumo e sem direção Mas que amor é esse que fere e machuca o meu coração? Madrugada eu na rua, falando com a lua, traz ela de volta Mas tudo se perdeu, o dia amanheceu, eu não tive resposta Hoje sou um boêmio perdido sem rumo e sem direção Mas que amor é esse que fere e machuca o meu coração? Mas que amor é esse que fere e machuca o meu coração? Não Não